Então, batalha do sonho do que vocês querem ver, sonho! Então, o meu futuro é batalha do sonho do que vocês querem ver, sonho! Aí, vem naquela vibe com nós, na moral, tá ligado? Só isso que eu peço, yeah! Yeah, yeah! Vem na vibe, pra eu poder partir pra cima Sabem como é que é, tem adrenalina Então vem com nós, essa aqui é melanina Porque agora as tuas cabeças eu vou partir na guilhotina Mano, tipo assim, melanina, o bagulho é sério, né, meu mano? Bora, para, para, deforzoca O que eu conheço é melanina, parioca O boné do Flamengo, que é viciado em pira Pra cê ver, meu mano, como eu vou além Você é o oi, que na moral Oi, quem? Chega a visão da R&P Você ganhou e vou fazendo agora, esse que é meu procedimento Tranquilidade, hoje é sua queda Ele é o oi, quem? E você, oi, que merda Aí, amigo, manda só a resposta Tranquilidade, eu pego os dois, eu prometo Fatura exposta Sem essa de oi, é zero no boletim Porque a sua rima é falha igual a ti Tranquilo, cê sabe que não é conto de fase Estudante paga de intelectual, mas não conta nada Não, não, eu vou falar, para de falar besteira Se minha rima fosse, se minha rima é sem fronteira Aí, tu pode te fazer bagulho, é sério Minha rima não é privada, só tu fala cada dia Tu é estudante, meu amigo, porque eu vou falar pra tu Quantas coisas vai ser 51? Se você não respondeu, tu quer dar o cu Aí, 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 aí 51 mais 51 Aí, ó 51 mais 51, eu vou te dizer É 102, só que quem senta aqui é você Aí, Patrino, olha só, é 102 Porque tu senta agora e senta depois Aí, 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 aí Caralho, mais decorada que porra Árvore de Natal, mais tranquilidade 51 mais 51, né Aí, aí 51 mais 51 Aí, aí, ó 51 mais 51 é fato GTA fez mais frente e sentou em 24 Aí, amigo É de oportunidade Eu continuo mandando e mantenho a integridade Temática, você mostra o conhecimento Tem 51, eu tô pesado Pique os 300 Para acabar contigo, sabe que é de uma vez Tem esse pensamento lento que é de burro Aí, sai triste ali na hora Para de mandar rima pronta Tu deixei de conta Tu já sentou e perdeu as contas O cabulho é sério na moral Você perdeu as suas contas E foi tu já sentou no carro Aí, meu mano, prestalei a minha conduta Eu sou almirante Estudante é fraco Ele é recruta Você é fraco Falou de macete Você é recruta No quartel Deixa cair o sabonete Aí, amigo Sem caô Vou fazendo um improviso Amigo, sem complô Olha só, sem caô É o almirante do pilotão Dos amigos Mamavô Sem mamavô Essas é a MC O cara que aqui te desgraçou Se você não entendeu Agora vai perder Nenhum do dois vai conseguir aqui merecer Que mané O sabonete no quartel, meu camarada Tudo tem a profissão de inglês Dois espadas Banho Entrou pro Guinness Book Tá acostumado Viciado em dar ser ruim Galoral, estudante Abaixa o seu ego Vua espirma no seu olho Acabou, tu ficou cego Pega a visão Então toma a resposta Fala o diabo Pra mim, cê sabe Dá uma bosta Rapaziada Mais uma batalha da noite Eu quero barulho Para quem gostou mais da rima de MC Estudante Oike Barulho para quem gostou mais da rima de Almirante César Barulho para 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 Almirante César Deu pra ver que esses dois não demonstraram cultura Vou fazer o favor de botar na estrutura Porque sei que comigo nenhum dos dois aguenta Conteúdo na batalha então se orienta Para de caô sua boneca Dupla Almirante Cesta Ele nunca viu xereca Olha o bigodinho do cara Para de caô sua boneca Não é meu mano, para de caô sua boneca Onde na moral é quem? Ele é troco casear e não tá culpando ninguém Olha só meu mano, com a sua navalha Essa caveira é você depois dessa batalha Ah, eu tenho cultura Essa caveira na minha camisa é a sua caricatura Aí amigo, eu te mando pra outro zônio Caricatura em outra, locatura do demônio Falou do meu bigode, repara Pra cada pelo do meu rosto Eu vou dar de soco na cara Pra ver se você cala essa louca Que vem marcar aqui Mas infelizmente na rima Eu não entrei pro classe A Eu pego a mina O classe A nasceu da minha rima Aí otário, o bagulho é sério mesmo Aí, tu vai dar soco na cara Tu vai provar seu veneno Nessa rima não é amigo Na moral, vou te falar Você tá crescendo Mas é na sombra lá do PK Então me avisou Pela 10 de manhã Botou minha foto O estudante é meu fã Aí amigo, tu mandou caô E eu não sei que fica famoso Depois que mamou teu avô Aí passei Então eu nem contou Tu sabe que estudante na tua casa te matou Barulho pro terceiro round Foi foda Calma aí, depois se beijo Calma aí Almirante e César Contra estudante e Oike Só pode haver um campeão desta batalha Sem essa de quarto round Vamos votar direitinho Vocês pediram o terceiro round Então faz barulho Quem gostou da rima do freestyle de Estudante e Oike Barulho quem preferiu a rima de Almirante e César Almirante e César Estudante e Oike Almirante e César Classificados para a próxima fase Obrigado